O governo de São Paulo anunciou ontem que não vai ser mais obrigatório o uso de máscaras a partir do dia 11 de dezembro em espaços abertos. Queria saber do comitê científico como que você avalia essa decisão. Eu te pergunto, não é uma decisão precipitada? Bom, precipitada eu acho que ela não é, porque nós estamos discutindo já há muito tempo essa questão, inclusive estabelecemos quais seriam as condições ideais ou que possibilitariam uma flexibilização no uso de máscaras em ambientes abertos já há mais de um mês, e estamos acompanhando os indicadores para ver como estamos avançando nesse sentido. Hoje, nós completamos, por exemplo, no estado de São Paulo, 75% da população total com cobertura vacinal completa. Isso coloca o estado de São Paulo, se fosse um país, entre os primeiros do mundo com grandes populações, acima de 40 milhões de pessoas, em termos de cobertura vacinal. Quando a gente compara também a cobertura vacinal do estado de São Paulo com a Europa, nós estamos lá em cima, estamos indo muito bem nesse sentido. Além disso, os nossos indicadores têm mostrado melhora progressiva, consistente, há meses. Então, nesse sentido, planejar para o dia 11 de dezembro, daqui a praticamente duas semanas, essa flexibilização não me parece nada precipitável. Você sabe que as festas de final de ano estão chegando, e eu quero falar sobre aglomeração. Como é que o comitê científico tem trabalhado, e qual orientação pretende passar para a população em relação à aglomeração a fim de impedir o contágio da Covid-19? Sem dúvida que esse tipo de aglomeração não é desejável e aumenta o risco de transmissão do vírus. Quando a gente fala em flexibilização do uso de máscaras, é ao ar livre em situações onde é possível manter distanciamento social, como caminhar na rua, ir a um parque, ir à praia. Agora, situações como a celebração de Ano Novo que tínhamos na Avenida Paulista até 2019, onde se reúnem mais de um milhão de pessoas, ainda são situações que devem ser evitadas. Carnaval, mais de 70 municípios aqui do Estado cancelaram, já confirmaram que não vai ter carnaval no ano que vem. Agora, eu te pergunto, qual orientação você acredita que o carnaval deve acontecer? Não tem o risco de uma quarta onda? Até porque o Estado de São Paulo já disse que cabe as prefeituras dos municípios confirmarem se vai ter ou não carnaval. Em relação ao carnaval, eu acho que existem dois aspectos distintos que a gente precisa considerar. O primeiro deles é do carnaval organizado, aquele, por exemplo, dos desfiles de escola de samba, onde é possível seguir os protocolos que estão estabelecidos para os grandes eventos, como os jogos de futebol, como a corrida de Fórmula 1 que tivemos aqui em São Paulo. Então, se requer a vacinação completa, ou se requer uma dose e um teste negativo, as pessoas na aglomeração, dependendo do ambiente, a gente tem que manter o uso de máscaras, essa é uma situação que eu entendo que segue esse tipo de protocolo. Agora, aquele carnaval que reúne as pessoas na rua, em centenas de milhares de pessoas, e pelo Brasil milhões de várias procedências, inclusive vindas do exterior, eu acredito que ainda não é momento de se pensar nessa possibilidade. Então, nesse sentido, eu acho que as prefeituras que estão suspendendo o carnaval estão mantendo uma posição de segurança, de cautela, porque nós ainda temos não só o vírus circulando aqui na população do estado de São Paulo e do Brasil, mas pelo mundo afora. Estamos vendo esse recrudescimento importante na Europa. Hoje, a taxa de novas infecções, de novos casos na Europa, já está superando o topo da onda anterior. Então, é preciso nós continuarmos com cautela, e eu acho que essa situação de carnaval, de grandes aglomerações, nesse momento, não é recomendável. E, TAC, você falou isso, Paulo, das vacinas em relação ao carnaval. Aí, a pessoa se pergunta, mas eu já tomei duas doses, estou tomando agora em janeiro, fevereiro, agora vou tomar a terceira dose, o reforço. Mesmo assim, essas pessoas podem dizer, eu posso dizer, eu estou seguro, já tomei a segunda dose, já tomei o reforço? Em relação a tomar a segunda dose, em relação a tomar o reforço, para o indivíduo, aumenta a segurança. Mas o mais importante, em relação até ao tema que nós estamos conversando, que é o carnaval, por exemplo, é como que isso ocorre na população. Então, aqui nós estamos, como eu comentei, atingindo uma cobertura vacinal excelente, do ponto de vista mesmo internacional. E pode ser que nós tenhamos uma situação que seja distinta da que a gente está observando em outros lugares do mundo. Até fevereiro temos ainda um caminho, nós vamos avançar, hoje nós completamos 75% de cobertura total da população do Estado de São Paulo, em mais duas semanas, é provável, esperamos, que chegue a 80%. No início do ano, vamos continuar avançando. Então, é possível que, ao longo dos primeiros dois meses, janeiro e início de fevereiro, a gente tenha uma situação ainda de avanço positivo nos indicadores. Mas, nesse momento, eu acho que ninguém deve pensar na sua segurança individual e sim na segurança coletiva. Paulo, a gente tem visto aí vários governadores, prefeitos de outros estados, debatendo aí se vai ter ou não vai ter o Carnaval. Você acha que o cancelamento de grandes capitais, como o Carnaval da Bahia, considerado um dos maiores eventos do mundo, pode influenciar na decisão do governo de São Paulo de cancelar o Carnaval aqui na capital paulista, que movimenta, a gente sabe, uma grande quantidade de pessoas? Eu não acho que isso influencia diretamente, porque o governo do estado de São Paulo tem se baseado nas recomendações do grupo de especialistas que tem trabalhado junto com o governo, do qual eu faço parte desde o início da pandemia. Então, quando acontece uma manifestação ou uma decisão desse tipo em outros locais, lógico que ela tem alguma importância, mas o que realmente ajuda o governo paulista e o governador João Doria a tomar suas decisões são as recomendações que o nosso grupo do comitê científico e junto com o secretariado dele tem feito ao longo desse período de enfrentamento à pandemia.